Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o José, sou do canal José GDC. Galera, esse é o segundo vídeo da série Dicas de Boxe, tá? Hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês, vou mostrar aqui como fazer o Upper Frontal, tá? Antes de tudo se inscreve aí no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo pra que mais pessoas possam ver e ajudar a gente aqui no canal. Bora lá! Ó, galera, pra fazer o Upper Frontal, você pode fazer ele em outros tipos de saco de pancada, tá? Dar um saco de pancada comum vai ser um pouco difícil fazer, mas não é impossível, dá pra fazer, tá? Como que eu faço ele? É muito simples, eu posso trabalhar ele com várias formas, mas antes eu vou mostrar como que faz. Então o que eu vou fazer? Eu tô aqui, ó, guardinha alto, eu vou sair um pouquinho de lado, ó, vou girar meu corpo pra cá, fiz esse movimento, eu vou soltar o outro, ó. É como se fosse um gancho aqui no quadril, só que eu vou fazer ele lá em cima, eu vou fazer isso aqui, ó, tá vendo? Então eu tô aqui, ó, saí pro lado, tá? Por isso que eu falei que é um pouquinho difícil fazer nesse saco de pancada, porque às vezes pode raspar, tá? Mas dá pra fazer, tá? Eu tô aqui, de sair pro lado, faço o Upper, tá? O Upper Frontal. Como que eu posso tá fazendo ele trabalhando com combinações? Então a primeira que você já viu, é essa de sair pro lado e entrar. Aqui eu posso trabalhar como se fosse uma esquiva, tá? Às vezes meu adversário tá aqui, eu desvio aqui pro corpo dele e ele já entra. O Upper é um golpe muito contundente. Se pegar aqui, ó, já era, tá? Se pegar no queixo, embaixo do queixo, o cara vai cair, tá? Então eu tô aqui, saí pro lado. E entrei. A segunda combinação que você pode tá fazendo, você pode fazer o mesmo esquema. Se esquivar, olha que você se esquivar, você vai entrar de cancha aqui, ó. E aí que você entra com o Upper, tá? Então eu tô aqui, esquivou, gancho e Upper. Tá? E a terceira combinação que você pode tá fazendo, você pode entrar aqui no cruzado com a mão de trás, gancho, com a mão de outra mão e Upper. Então eu tô aqui, entrou de cruzado, gancho e Upper. Beleza? Então fica mais ou menos assim, ó. Beleza, galera? Então pra fazer o Upper, eu vou sempre virar um pouquinho meu corpo e já desferir o golpe. É sempre assim. Não dá pra você fazer assim de uma vez. Você tem que virar um pouco seu corpo, virou o corpo, entrou. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, vou ficando por aqui, canal ZRDC, canal pra todos os gostos aí. Fui!